As piranha aqui do Jota, como é lá jogar pro alto, caralho As piranha aqui do Jota, como é lá jogar pro alto, caralho As piranha aqui do Jota, como é lá jogar pro alto, caralho As piranha aqui do Jota, como é lá jogar pro alto Salvador, chefe, área meia dois, oficial. Assim é que eu gosto. Aspiran aqui do Jota, como é lá jogar pro alto? Aspiran aqui do Jota, como é lá jogar pro alto? Aspiran aqui do Jota, como é lá jogar pro alto? DJ Guts, original. DJ Wesley Braim. Bota o dedo pro alto. Aspiran aqui do Jota, como é lá jogar pro alto? Aspiran aqui do Jota, como é lá jogar pro alto?